A Psicologia de Carl Gustav Jung, doutora Jolande Jacob Final A responsabilidade é do indivíduo. Apesar de sua ligação íntima com as questões fundamentais de nossa existência, a teoria de Jung não pode ser abordada como religião nem como filosofia. É o sumário e apresentação de tudo aquilo que abrange a totalidade experimentável da psique. E assim como a biologia, é a ciência do organismo físico vivo. Aquele quer ser a ciência do organismo vivo da psique, sendo instrumental e aparelhamento com que desde sempre o homem formou e vivenciou religiões e filosofias. Ela lhe dá a possibilidade de formar uma cosmovisão não meramente adotada, ligada à tradição e irrefletida. Mas com o auxílio dessa pedra fundamental e instrumentário, pode ser trabalhada e configurada pessoalmente pelo indivíduo. Não é de se admirar que essa teoria, precisamente hoje, quando a alma coletiva ameaça significar tudo, e a alma individual, nada. Posso oferecer consolo e arrimo. Também não nos pode surpreender que a tarefa que ela nos propõe, embora pertença às mais difíceis tarefas que existiram desde sempre, não convoque de modo assim tão comprometido. Para superar a contraposição entre indivíduo e coletivo uma personalidade plena referida a ambos. O salto para frente, alcançado no ocidente pela rátio, nossa consciência unilateralmente diferenciada sobre nossa natureza instintiva, e que se expressa numa civilização altamente desenvolvida, numa técnica que tudo coage, e que parece ter perdido toda e qualquer relação para com a alma. Só poderá ser compensada se invocarmos a ajuda dos poderes criativos do fundo de nossa alma eterna, reestabelecer-lhe o direito e elevá-lo à altura da rátio. Abre aspas. Todavia, essa mudança só poderá ser iniciada no indivíduo. Fecha aspas. Nota 344. Afirma Jung. Isso porque toda e qualquer coletividade, na medida em que representa também a soma de seus membros individuais, traz o selo da compreensão psíquica desses indivíduos. E quando esse indivíduo transformado tiver se reconhecido como imagem de Deus, entre aspas, apenas no compromisso ético profundo. Então, como afirma Jung, abre aspas, Ele será, por um lado, um sabedor superior, por outro, um valente superior, e não um super-homem arrogante. Fecha aspas. Nota 345. Assim, a responsabilidade e a tarefa da cultura do futuro estão postadas mais do que nunca no indivíduo. Fim.